E hoje o nosso bairro é o centro, aquela interação com os nossos telespectadores, segunda-feira de desafios na Praça, Praça Nenê Ramos, o Juno César está lá, Cristiúma, os homens do carvão, e aí Juno, apareceu alguém, qual é o outro desafio, como nós estamos aí na movimentação, hoje tá bom pra curtir a praça, solzinho né Juno, diga aí. Tá maravilhoso, e a gente confere isso mesmo, João Paulo Mestre, porque tem um ventinho gelado, mas o pessoal aí que tá no horário de almoço fica tudo sentadinho aqui buscando sol, tá uma beleza. E chegou sim, João Paulo Mestre, tem um senhor aqui que apareceu e tá valendo. Eu quero mostrar aqui, Nado Miranda, ó, essa foto aqui, tá certo, é um livro da Praça Nenê Ramos, mas vale, a foto tá aqui, ó, essa é a Praça Antiga, inclusive, né, são várias fotos, inclusive, é um livro maravilhoso, Praça Nenê Ramos, Coração de Cristiúma, e eu vou conversar aqui com esse senhor, deixa eu segurar o livro aqui certinho, boa tarde, o seu nome. Boa tarde, eu sou o Valmiré Carlos Veiga, nasci em Cristiúma, completo 80 anos no dia 1º de junho, sou formado em Ciências Contábeis pela Unesc, fui administrador, contador e coordenador vestibular da Unesc, de 72 a 86. E me diz uma coisa, o senhor tem esse amor pela Praça Nenê Ramos? O que o senhor me conta dessa praça? Tem, porque desde os anos 60, quando a gente era jovem, namorava, essa praça aqui era apunhada de gente. Eu ouvi falar que a turma vinha pra cá namorar, arrumar namorada. A gente se esbarrava aqui pra Nenê Ramos, nos anos 60 aqui. Os homens ficavam parados em volta da praça e a mulherada ficava rodando 3, 4, 5, agarrados uma na outra e ficavam naquela onda, né, de namoro. Que beleza, o senhor estava assistindo, trouxe pra cá então, pega o seu livro aqui. Eu faço parte desse livro com declaração daqueles tempos. O senhor foi um dos entrevistados. Exatamente, e o escritor desse livro é um amigo lá da Prós, porque eu esqueci o nome dele aqui, ó. Bacana, bacana. Tá aqui, vamos mostrar aí na do Miranda, ó. Tá aí o autor do livro, muito bacana. E eu vou presentear aqui então você. Tá tudo certinho, deixa eu puxar aqui os seus prêmios aqui, ó. Vamos lá. O senhor tem um jantar com acompanhante no cantinho da massa, que fica aqui na Grande Prós. Pra aí a sede da NDTV, inclusive o mesmo prédio, né? O senhor tem aqui, ó, Gracia Auto Center, higienização de ar-condicionado veicular. Ô, Zeque, faz o favor aqui, traz o nosso cooler também, que o senhor ganhou também um cooler do Vermais, pra deixar tudo aí geladinho, a sua bebidinha, na sua casa, lá pra toda a sua família. Tá certo? Quero agradecer e vou perguntar, quer mandar um abraço pra alguém aí? Quer mandar um recado? Eu quero mandar um abraço pro pessoal da TV Record, especialmente pro Mestre, que eu escuto todo dia, vejo todo dia e tô sempre atento com as notícias de vocês. Muito obrigado, bacana. Já faturou o presentaço? Tá aí, a gente agradece, porque ele deu uma aula de história aqui. Já pensou, João Paulo Mestre? A turma vinha namorar por aqui. Então é o seguinte, o primeiro desafio tá cumprido. O segundo, a camiseta do Cristilma apareceu aqui na Praça de Leão Ramos, vai faturar. E eu já lanço o terceiro desafio. Se você tiver na sua casa uma moeda antiga, um cruzeiro, cruzado, uma nota antiga, talvez uma nota fora de circulação, a tal da nota de um real, será que alguém tem? Uma nota antiga, quem sabe de cruzeiro, de cruzado, enfim, você que coleciona, você que tem na gaveta da sua casa, traz pra cá, traz essa nota. Vai faturar cooler do Vermais, vai faturar higienização de ar-condicionado com a Graça Auto Center e um jantar com acompanhante no cantinho da massa. Dois desafios valendo, João Paulo Mestre. Tô por aqui mais um pouco ainda. Camiseta do Cristilma e também esse dinheiro aí, esse dinheiro antigo. Se você tiver na sua casa, traga pra cá. Ele já saiu feliz, olha ali conferindo esse senhor. Maravilhoso, bacana, é isso aí. Praça de Leão Ramos é história, João Paulo Mestre. Este é o Valmiré, figura que tem uma riquíssima história, Júlio César. Grande Valmiré, gente fina, um cara sensacional, professor, tem uma grande história. O Agnaldo Agostinho que escreveu esse livro que ele falou, conta muito, fala muito. Um abraço também ao professor Agnaldo Agostinho que escreveu esse livro, livro muito bacana. O Valmiré, o Valmiré por si só, dá um programa pra gente contar a história dele. Então, daqui a pouco, tá valendo. Agora é camisa do Cristilma e uma moeda antiga. Papel, dinheiro antigo. Quem levar um dinheiro antigo aí. Tá bom? Valeu, Júlio. O Juno traz, daqui a pouco, quem vai levar lá uma camisa do Cristilma. Tá fácil de arrumar a camisa do Cristilma, leva lá, ganha os brindes e mais a grana, né? Você leva também o dinheiro antigo, dinheiro que não esteja mais em, não esteja valendo mais.